oi povo bonito aqui é o lançador que eu gosto de vocês com o Gênio Quiz mais um episódio de Gênio Quiz do canal espero que seja o último que a gente está quase na questão 30 espero que seja o último Gênio Quiz e olha eu vou falar pra vocês que assim que o Gênio Quiz acabar já achei outro jogo muito bosta que é tão difícil quanto o Gênio Quiz pior até né então eu quero saber de vocês desde já vocês gostariam de ver gameplay desse jogo? digam aí pra mim certo? então galera no último Gênio Quiz uma coisa me intrigou que era uma questão em que a gente tinha que escolher aonde um homem faria xixi eu não tenho pinto então eu não sabia mas eu fui pela lógica e não acertei aí os meninos responderam nos comentários que o homem escolheu fazer xixi aonde estava pra não ficar perto de nenhum homem que estava de brinco ou de blusa rosa que disse que não quer ver esses homens vendo o pinto dele ok eu fiquei bem intrigada com isso né sabe o que é a verdade? o que é a verdade? que aqueles homens tinham pinto maior que o seu ande é Birnefield aí você não quis fazer se eu se perder porque o pinto era maior que o seu e você ia ficar com o pinto pequeno falei mesmo tá mas vamos continuar aqui quem criou o átomo? segundo vocês foram Dalton obrigado gente muito obrigada dicionário eu acho que esse dicionário é alemão deve ser alemão porque ele é Birnefield vamos lá tradutor tradutor eu não quero mais perder tempo com isso não quero mais perder tempo com isso cara me matando vamos lá dicionário de português para alemão Wolfsburg aqui não sou trouxa que pô? que isso? animais se matando você entendeu? não entendi nada eu, Malena, não entendi nada qual a ordem? nossa! pera eita Giovanna esse aqui não é eu lembro que é o cachorro no final é o Siri não, é o Siri ai não é é o Siri cari e a bolada boladona boladíssima vamos lá passar dois, três, meia vamos lá então preste atenção aqui na sequência do rolê é a Turtle o cachorro a Turtle mata o cachorro menor homem do mundo 40 centímetros eu lembro eu tenho o Guinness Book no Guinness Book no Guinness Book que eu tinha dos Guinness Book ai carai tal menor homem do mundo não é 40 vamos ver se é 30 não é 30 aqui é 20 é 10 92 60 70 centímetros eu não sei eu não sei 60 eu não sei eu não sei qual é não sei não sou obrigada esse tipo de coisa cacete pra que gente não é 40 70 obrigado senhor filho da minha mãe mas não é meu irmão é sua irmã é filho da sua mãe mas não é seu irmão é um Birney Field se é filho da sua mãe só pode ser seu irmão aqui ó irmão filho é irmã filho da minha mãe mas não é não sei ah filho da minha mãe mas não é meu irmão irmã pai tio tio você é filho da minha mãe não é meu irmão eu sou filha da minha mãe logo eu eu ó não dá não dá não dá André puta que lame filho da minha mãe é a mãe do André é o André porra caramba funk pop tango rock que merda é essa funk pop tango rock Brasil é funk porra nossa olha a merda que isso senhor eu não sei os anos dos times não pera eu vou ter que roubar de novo galera Grêmio vamos lá vocês viram aqui que eu procurei a resposta ai tá vamos lá não é justo não é justo comigo Grêmio vamos lá Grêmio 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 foi fundado aqui ó aqui ó Grêmio é aqui Goiás Goiás Sport Club Goiás Sport Club focando aqui Goiás Sport Club 43 Santos vamos lá Santos Santos aqui qual a cor do próximo cérebro não tem não tem só tem moço prefixo de São Paulo SP olha eu sou paulista o prefixo de São Paulo é SP tá eu desisto eu não quero mais jogar isso porque tudo que eu achava que eu sabia na minha vida eu provo aqui que eu não sei então cansei novamente e aí achei que eu vou terminar essa série hoje não vou tem mais sofrimento pra vir galera é 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 Obrigado.